Cê acha que Tricas pode ser um apelido que a torcida rival vai cantar pra Zoal São Paulo? Eu já vou lançar essa lá na Arena Corinthians, mano. Primeiro clássico eu já vou, mano. Com faixa, com tudo, mano. Qual que cê acha que é o pior apelido pra time, assim, que a gente tá nesse debate? Tipo assim, tem vários... Tricas. Os caras falam comigo como se fosse... como se tivesse ligando pra Beyoncé. Só falando... tem uma gal. A gente tá precisando de ligação. Mas vem cá, tu faz pra que time? Tô fazendo por Tricas, mas não tem jeito. Só o Santiracruz, o Nordeste, o Tricas do Nordeste. Quer saber? Vou aparecer aí se eu ficar lá da desgraça. Tá começando mais um Discórdio do Magal e hoje o assunto é polêmico. Qual que é o pior apelido de um clube aqui no Brasil? Vocês querem que eu fale Tricas, né? Então, olha só. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho e deixa no comentário aí qual que é o apelido do seu clube que você mais gosta e o apelido do clube que você mais odeia e o apelido que você tem na escola quando você tinha 12 anos de idade. É o Tricas ou não é? É o Tricas, nada. Vai Corinthians, mano. Não acredito, Magal. Não acredito, tio. Não acredito, não. Você não acredita em quem? No Tricas? Ah, no Tricas eu acredito, mano. Tô fechadão com o Tricas. Essa temporada aí vai trazer muita felicidade pra todos os rivais. Vem cá, você que é corintiano, eu quero saber uma coisa. Qual que é o pior apelido que já passou no Corinthians, assim? Pro Corinthians, da história do Corinthians. Eu ficava muito com galinha preta, mano. Eu ficava injuriado, mano. Tem gambado também, mas hoje em dia eu já acostumei já, tá ligado? Hoje em dia até eu boto... O juiz tá roubando pro Coringão alguma coisa. Aí já bota uns apitos, uns gambados. Tô ligado que os caras vão ficar com... Não entendi nada. Não, porque às vezes é da hora ganhar roubado, tá ligado? Você que é flamenguista, você tá ligado, mano. Ah, a gente tá fechado, pô. A gente tá fechado aqui. Botafogo, Fluminense, os caras sofrem lá no Rio, então... Campeonato do Carioca não tem como, cara. É Flamengo juiz contra o resto. Mas você gosta de ser conhecido como gambá? Ah, mano, fazer o quê, né, mano? O bagulho... Se você ficar a puta é pior, né, mano? Igual os caras do Tricas aí, mano. A Independente postou os bagulho lá. Agora tô ansioso pra ir no estádio e ficar com... Você acha que Tricas pode ser um apelido que a torcida rival vai cantar pra Zoal São Paulo? Eu já vou lançar essa lá na Arena Corinthians, mano. Primeiro clássico eu já vou, mano. Com faixa, com tudo. Eu vou falar um apelido aqui. Se você acertar qual time que é, você vai ganhar um chaveiro do Kevin. O time daquelas camisas. Daquelas camisas? Tá na Série A. É um time da Série A, que o apelido dele é o time daquelas camisas. Porra, vai aí? Errou, amiguinho! Tomou no c... Mato Grosso! Ah, meu Deus do céu, cara. Dessa vez você vai acertar qual que é o Mato Grosso? Isso é, vó. Do leste hoje. Com quem que eu falo? Que você sabe que aqui tem só Mato Grosso sem se ligando, né? Então eu já não lembro quem é. Que bom, né? Graças a Deus estamos crescendo. É o João Matheus. João Matheus, que torce um pouco grandioso. Cuiabá. Qual que é a apelida do Cuiabá? É o dourado, pô. Douradão, tá? É o douradão. Mas por que que é douradão? Porque é o mascote, é o peixe dourado. Não podia ser tilápia? Não, poderia, mas é que o peixe mais comum do regime é o dourado, pô. Cara, é tipo capivaras. Pô, capivara seria legal. Não seria uma capivarinha no escudo? Pô, muito, muito melhor. Muito melhor. Você sabe quais são os outros apelidos do Cuiabá? Que é o que que eu te dei uma aula de Cuiabá. Aure Verde, da Baixada. Tem um que é... Cuiabáer, né? Você não falou isso. Cuiabáer, Cuiabarça. Qual que você acha que é o pior apelido pra time, assim? Que a gente tá nesse debate. Tipo assim, tem vários... Tricas. Não tem nem função, né? Tricas. Eu vou falar o nome de um clube aqui, um apelido. Se você acertar, você quer um chaveiro do Kevin. Ô, legal. Quem que é o campeoníssimo? Não, peraí, desculpa. Campeoníssimo. É campeoníssimo mesmo? Botafogo. Não, é o Curitiba, amiguinho. Errou. Muito boa tarde. Escórdia do Magal, que eu falo. É que é o Tico, mano. Tá vendo? Ô, Tico, tudo bem? Tico é a pira do que nome? Eu não sei. Até hoje. Tico de Santa Cruz é o quê? É Francisco? Não, porque Tico Mia. E por que não come mais? Vem cá, Tico, você torce pra que time? Eu sou flamenguista, brother. Qual que é o pior apelido do Flamengo, você acha? Da história do Flamengo, assim, que já deram pro Flamengo? Aquele cara lá da Foto Sport fica falando que é o mais querido, tá ligado? Mas é o Flamengo mais querido. Entendeu? Eu acho meio Buda. Eu vou ler os apelidos do Flamengo, você me fala qual que é o melhor e qual que é o pior. Mengo, Mengão, Malvadão, o Flá, o mais querido, o time do povo, o time da massa, rubro negro, carioca. Se eu tivesse escolher um, eu escolheria Mengudo, porque eu acho maneiro. Mengudo, é, faltou Mengudo nesse negócio. Ó, eu vou falar um apelido de um clube aqui, se você acertar, você ganha um chaveiro do Kevin Mamar, tá bom? É isso aí que eu tava querendo. É isso aí que eu tava querendo. Exatamente isso. Você ligou pensando nisso hoje. Não achei no meu chaveiro desse dia. Ele é conhecido como Jaconeiro. Como? É, Jaconeiro. Jaconeiro? Pô, se eu fosse chutar, eu ia chutar um que subiu agora. Qual é o clube que subiu agora? Tu lembra de cabeça? Não, não. Mas eu acho que é um clube que não é tão famosão, né? Tá ligado? Que não é, tipo, um dos maiores que subiu há pouco tempo. Cara, eu ia chutar... Ah, irmão, que potagem que é que é show do milhão? Pra você ficar meia hora. É. Bom dia, desculpa. Bom dia, aqui é o fã do André Maria, Magal. Ah, o fã do André Maria. Que tosse para o... Corinthians. Corinthians, mais um corintiano. Você gosta do apelido do Corinthians Timão? Gosto, porque dá uma... Dá uma, sei lá, um ar de... Olha esse time gigante. Mas eu acho que, assim, eu não sei se é fake news, mas o que eu ouço desde quando era criança é que é por causa do timão, do navio, né? Que tem ali atrás, da âncora. E tu gosta do apelido Todo Poderoso? Aquele filme do Jim Carrey também? É, o filme é muito bom, diga-se de passagem. Mas eu curto também, cara. Esses apelidos, assim, que impõem um certo tipo de grandiosidade no time é legal, velho. Dá pra enganar um pouco o torcedor. Qual que você acha que é o pior apelido de um clube? Da série A? Ou até a série B também? Pô, eu não gosto dos que são pouco criativos, assim, sabe? Tipo, por exemplo, assim, é... Verdão. É só, tipo, eu tinha verde, tá ligado? Tipo, é verdão. Que pô, querido, bosta, velho. Você torceria, torceria pelo Tricas? Tricas é absurdo, cara. Cara, Tricas é o maior absurdo de todos. Eu acho que os clubes estão começando a se auto-sabotar, porque o Flamengo começou o negócio de cheirinho. Agora o São Paulo criou o Tricas. Aqueles que criaram, não foi ninguém que olhou pro São Paulo e falou e falou, ih, vai ser o Tricas. Ah, não sei. Acho que a estratégia do Eminem. Já sabe o filme do Eminem, do Antimeo, lá? Sim. Que na batalha final ele se zoa pra... Tipo, pro cara não ter o que rimar pra ele. O Jacaré Banguela também fez isso contra o muçulmano. Por que que você não batalha com o muçulmano, mas eu acho que seria legal. Ô, tem uma história... Pera aí. Tem uma história boa. Nossa, mano. Nem acredito que eu consegui. Eu tô emocionado agora. Os caras falam comigo como se fosse... Como se tivesse ligando pra Beyoncé. Tá ligando pra Magal. A gente tá precisando de ligação. Não, não sei. Não, porque eu tô doendo outra vez, cara. Eu tô muito sem graça. Eu nem vou nos filmes de programa. Para, para. Aqui não é pra ser... É... Pra ter graça não, cara. Aqui é programa de futebol. É, verdade. É porque o seu programa tem muita graça e tá em problema. Não tem ligação, cara. Por favor, mano. Mas vem cá, você torce pra que time? Eu torço pro Tricas, mas não tem jeito. Tomara que a Independente não assista isso, senão os caras vão vir me buscar na minha casa. Mas você ficou feliz com o nome apelido Tricas ou você ficou meio puto? No início eu achei um pouco estranho. Falei, nossa, Tricas, que estranho, né? Porque eu prefiro que Tricolouca. Só que aquela velha história, né? Se você fica com raiva da zoeira, a zoeira pega. Então quando eu vi a Independente lá fazendo aquele texto, nada a ver, um monte de preconceito, um monte de coisa que não faz sentido, eu falei, agora é Tricas, não tem jeito mesmo. E vem cá, mas qual apelido que você gosta do São Paulo, assim? Porque o São Paulo tem vários, né? Eu gosto do Tricolouca, né? Do Tricolouca, do Tricolouca. Acho que isso tá legal. O Soberano eu acho que já ficou um pouco zoado, a gente tá ficando pra trás, não tá mais tão soberano assim, então... E vem cá, qual o time que você mais odeia do São Paulo? O time que eu mais odeio? Cara, eu acho que o Corinthians, mano. Então cria um apelido pro Corinthians aí agora. Vixe. Vixe. Quem quiser agora zoar o Corinthians do time, chama Vixe. Alô! É o Xuxa, cachorro louco? É sim, meu amigão! Ô, Xuxa, o que você faz da vida? Não importa se a gente grava discórdia à noite, de dia, de final de semana, você tá sempre ligado no programa. Ó, porque eu gosto muito de você, Magal. Tá vendo? É o Vassilo e o Xuxa, que gosta de mim. São os únicos seres vivos. Você não me adota. Eu te adotar ou caralho? Por quê? Você me beija numa casinha, compra uma casinha, dá arroz e feijão e sobe. No máximo. Ô, Xuxa, você que tosse pro Santinha... Eu sou o Santinha Cruz, o Nordeste, o Tricas do Nordeste. Quer saber? Vou aparecer aí, que eu vou ficar lá da desgraça. Meu Deus! Que isso? Que legal, Magal! Meu amigão! Eu te amo, viu? Que isso? Vocês trouxeram o Xuxa, cachorro louco, Ô, Sinan, tá vendo não, não, parceiro? Senta aí, atende uma ligação aí. Posso atender mesmo? Pode, pode. Alô, Magal? Não, o Xuxa, cachorro louco, ô, burro do c... Fala de novo, tá sem cabo aí, ó. Alô? Fala aí, fala aí. Fala o quê, irmão? Fala o que, você me encerrou. Você é burro da vela da desgraça? Tá me gastando? Tá parecendo aquele cachorro lá que tosse pro Santa Cruz? Só eu! Não, não tem paciência, não, não. Pô, agora, tirou uma bagunça? O cachorro louco tá aqui no estúdio hoje. Por que ele tá aí, cara? Eu não sei, cara. Tá aqui já latindo pra todo mundo. Que eu mais vou me adotar. Não vou, não. Você tosse pra que time? Cara, eu tô melhor do Rio, né? Flamengo, fazer o quê? Cara, é flamenguista. Tomar no f... do Flamengo? Pera aí. Ô, Vitor, tudo bem? Tranquilo, ô, eu faço alegria. Você tosse pra que time? Mano, eu sou corintiano. Ah, time de vagabundo do cara. Ó, esse cara tá com o molequinho lá, como ele chama? Molequinho não, me respeita. Ô, tudo bem? Você é da onde? Foi piracicaba, meu amigo. Nossa! Tem cada mulher bonita aí. Pra mim, pra mulher ser bonita, tem que ser casada. Que isso. Aí não, aí não. Por que não, pô? Não, não, não. Que isso, cara, que isso. Vem cá, a gente tava falando sobre apelidos de clube. Qual que você acha o pior apelido? Não pode falar Tricas, porque muita gente falou Tricas já. De clubes no Brasil. Mano, tem o Brusque, que eu acho que é quadricolor. O Brusque é quadricolor? Você sabe disso? Sei pra c... Um beijo no seu coração, hein, amigo. Que você tenha um ótimo final de semana. Pede só, é assim que você trata as pessoas. Eu te liguei na cara. Ô, Carlos, você tosse pra que time? São Paulo. É o Tricas, né, filha da desgraça? Alô, galera! Ah, esse quer me imitar. É o Faustão? Não, o filho dele é o Matheus. É o filho do Faustão? Mentira. Não, eu acho que não, né, Magarro? Você tosse pra que time? Eu sou Santista. Santista! Primeiro Santista a ligar nesse cantante. Vamos, seu pulo! Qual que é o apelido mais legal do Santos? Peixão? Telesantos. Telesantos? Telesantos. Ah, Telesantos. Telesantos não é um... narrador de futebol? Telesantos? Não, Telesantana. Telesantana é técnico, técnico. Não, e Piratas do Carilha agora vem com tudo, Deus me engano. Piratas do Carilha é bom. Vem cá, eu vou ler o nome de um clube pra você. Se você acertar, qual clube é esse? Você leva o Xuxa Cachorro Louco pra casa. Eba! Pode ser? Tá bom. Qual que é o clube da Série A que tem o apelido de Inter? Tem dica. Tem, é nacional o clube. Acho que é internacional. Vai embora, foi. Eba! Vai lá, qual seu endereço? Boa tarde, é o Felipe, filho da p***. Ó, foi grosso, mano. Foi grosso. Deixa, deixa, deixa. Eu tô acostumado. Pra quem você tá passando a entender, eu viado? Já saiu o p*** que tinha ontem. Fiquei... Você tá nervoso, cara? O que que tá acontecendo na sua vida que cê tá p***? Eu sou do Rio, tem que tá nervoso. Eu sou do Rio. Vem cá, tu tô sendo pajar de picom. Ó, ela é bonita, né? Bonita, bonita. Que isso, aí não, né? Aí não, aí tá... Aí perdeu a linha mesmo. Aí tá perdendo a linha. Porque as mulheres são mais bonitas, né? Tem que respeitar as mulheres. Respeito em todas as mulheres. Beijo pra todas as mulheres. Principalmente a... Joelma. Nossa, eu sou apaixonada pela Joelma. É mesmo? E pela Anitta, né? Você não me chama para as festas dela para eu tentar dar um selinho nela. A Anitta, eu fiquei tentando chamar a atenção dela na internet ontem. Ela cagou pra mim. Mas a GK riu de uma piada minha ontem. Quem mais que a gente vai mandar beijo? Tigreza VIP. Então é isso, cachorro louco. A gente vai te enviar colocar no Sedex aí. Espero que você tenha uma bela vida, tá? E a gente vai estar mudando de estúdio na próxima semana. Tomara que seja ração pedigree, né? Sabe que eu tenho aquele cachorro vacilo que é lindo, esperto, inteligente, carismático? Nenhuma marca, nunca procurou ele. Você é um magal, né? Ninguém quer fazer público com você. Aí você ri, né? Dancing with myself, oh-oh-oh-oh Dancing with myself, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Dancing with myself, Beth. Dance with myself, oh-oh-oh.